Bom dia pra você! Acabei de acordar, olhei pela janela e falei Vou ter que mostrar isso tudo Porque tá aparecendo o filme depois de amanhã Vocês assistiram isso? Tá bem naquela fase que não tem vento Então, pra você que nunca viu Olha essas imagens Ó, esse aqui é o... É a cerquinha do vizinho Dá uma olhada como ficou Ficou com a marca do... Ficou com a marca da cerquinha Olha as árvores, que bonita Eu não vejo a hora de mostrar isso aqui pra vocês Com flores, com folhas, com cor Tá difícil, né? Olha a rua aqui de casa Tá parecendo o Natal Vai só colocar as luzinhas de Natal de volta É legal mostrar Porque no Brasil é novidade Não tem essas coisas, né? Olha o... O coisinho do passarinho Coitado Como é que o passarinho vai vir Num negócio desse aqui? Olha lá Não tem jeito não Belinha acordou Carlinha tá por aí Eduardo, Turbiani, tudo joia Vamos dar uma andada aqui na rua de casa Olha como é que tá O gelo ficou acumulado Não dá foco, né? Aí O gelo acumula na árvore toda Olha lá Bom dia, Eduardo Tá curtindo aí a... A primavera? Olha esse pinheiro, que lindo Quer ver? Ó Falta colocar só as luzinhas de Natal Já era Fechou Bom dia, Carlinha Bom dia, Bruno Bem-vindo à primavera E tem passarinho Coitado Ó, tá ouvindo? Carlinha A gente todo dia passa Essa aqui seria a casa da Ingrid Carlinha Tem bastante flores Ela cuida desse quintal bonito Aquela energia positiva, sabe? Quando chegar agora a primavera Eu vou mostrar pra você Mas já dá pra ter uma ideia Olha que quintalzinho bonitinho Aqui é onde os passarinhos vêm Vêm alegrar a gente Tem essa biblioteca aqui Olha que legal Que ideia legal, ó Já mostrei outras vezes, né? Chama Little Free Library Você vem Escolhe um livro que você queira ler Tá vendo? E pode levar de graça E se você tiver um livro em casa Você traz de volta e coloca aí Pra outra pessoa Fantástico, né? Eita, que a mão já tá geladinha Bom dia, Edson Tudo bem? Aquele céu azul pra vocês ali Tá vendo? Tá meio escurinho Aquilo ali é neve ainda, eu acho, hein? Ai, que lindo tá É lindo mesmo, mas é frio A rua Vou voltar aqui Não tem muito carro Olha essa rua Tá muito bonito mesmo De verdade Não tem ninguém Tá um silêncio lanado Uau, que foto bonita, hein? Lembra que eu andei aqui na No outono Todas as flores As folhas estavam todas amarelas Vou aqui pra calçada Que tá vindo um carro Bom, ele tá tentando vir Tá deslizando, tá vendo? Tá vendo? Bruno Souza Bruno Souza Bom dia, Bruno Aqui alguém Alguém perdeu Eita Tô mal no gimbal Alguém perdeu um gato Lost Cat Chama TAB Se alguém achar o gato Pra entrar em contato É muito legal Quando o gelo faz isso, né? Ó Ele acumula Em cada galinha Tem um pouquinho de gelo E fica bonito O Facebook não entendeu O que eu tava querendo mostrar pra cima Ele deu uma mensagem O que você tá fazendo? É basicamente isso O legal é que não tá ventando O vento aqui atrapalha demais, né? Atrapalha não Gela a alma Vamos olhar até a outra rua Vamos ver como é que tá Tomar café, né, Belinha? Daqui a pouquinho já tô indo aí Adorou a casa da Ingrid e Carlinho Demais, né? Vou te mostrar quando chegar o A primavera Olha, essa placa aqui é muito importante Se você estiver dirigindo E tiver uma placa dessa Você siga as instruções, viu? Não Não esquece É a placa de velocidade Caramba, aquilo ali é bom, ó Você acha que ficar tirando neve na pá? Que isso? Olha lá Olha o motorzinho do vizinho Tá vendo como funciona? Bem mais fácil, né? O vento já começou Daqui a pouco tira todas as As neves que estão nos galhinhos Galhinhos menores Daqui a pouco já cai tudo É ruim que qualquer coisa que você quer fazer com urgência A neve atrapalhe Imagina uma emergência pra ir no médico A Bel tá esperando o café dela Então, Bruno A prefeitura sempre limpa Joga sal Tá vendo que essa rua aqui tá boa? Eles jogam sal nas ruas principais Olha o meu vizinho Seu José Seu José acorda cedinho pra tirar neve Porque é o seguinte Se você não tirar neve Dessa calçada em 24 horas Prefeitura multa Então, Bruno Eles jogam sal Tá vendo que tá com asfalto? Joga sal e vem rapando Nas ruas principais Justamente pra facilitar as emergências Ambulâncias, essas coisas Mas as ruinhas menores Igual é a minha ali Tem não Se vira Por isso que é legal ter carro alto aqui Porque os carros baixos, olha Ele fica bem próximo do chão, né? Aí quem tem carro alto SUV A maioria dos carros aqui são mais altos Facilita bastante Olha o ponto de ônibus Tem aquecimento não, viu? O Paulo Doga Que cidade você está no Canadá? A gente tá aqui em Kitchener, Paulo Região de Kitchener, Waterloo E Cambridge São as três Três pequenas cidades Que se tornam grandes Fica no sul de Ontário Ou seja A parte mais quente possível Dessa região aqui Olha como é que tá isso Nossa O ponto de ônibus, olha Só a proteção contra o vento Que já ajuda, né? Mas é geladinho Chegar aqui na Highland A Highland já tá limpinha Que é uma avenida Como eu falei É uma avenida maior, né? Olha lá o pessoal tirando Quando eu tiver casa Eu vou querer essa maquininha também Aqui se fala inglês, Bruno Francês é só em Quebec Na província de Quebec E eu acredito que lá em New Brunswick Eu não sei falar esse nome ainda Lá é inglês e francês E a única província bilíngue do Canadá É New Brunswick O resto é inglês E Quebec é francês Está em Richmond Hill Fui pra Cambridge Realmente é mais frio Rapaz, onde que é Richmond? É mais perto de Toronto? Desculpa aí a falha geográfica canadense Eu não sei onde fica Eita, não vejo a hora de abrir o Wonderland Logo pra gente ir lá brincar Os passes anuais Já está na carteira Esse ano tem aí o Com, né? Que por enquanto É a queda a 90 graus Mais rápida do mundo Mais alta e mais rápida do mundo Não vejo a hora Ah, jóia, Bruno Sem problema Está bonito, né? Eu ia falar que é as cores do inverno Mas você pode colocar esse verde Preto e branco Que está valendo Não tem nada Eu não vim de bota Não, eu vim de tênis Olha o estado Cadê? Dá pra ver? Mas não molha Porque ela está Ela está úmida Mas não está molhada Essa neve Ah, quem tem hidrante Da porta de casa Bombeiro também pede pra limpar Não pode largar ele Coberto de neve, não Olha lá Pensa que o serviço é fácil Logo cedo? Um na maquininha Outro na pá E vamos embora É academia grátis do inverno Aqui não está limpo Realmente é mais complicado Porque já começa a derreter Tem essa faixa de água Eita, vai molhar o pé Mas que essa rua está bonita Está bonita Olha só Adorei Adorei O Paulo falou assim Perto de Finch Station Ah, beleza Mentira que nevou tudo isso Acordei agora Vou olhar na janela Olha Olha e manda foto Tem algumas coisas aqui no Canadá Que nos assustam Opa, peraí Que nos assustam Como essa pequena biblioteca É uma sensação de confiança das pessoas Umas das outras Inacreditável Assim como fazer compras Na Shoppers Drug Entra, pega o que quiser Paga sozinho E ninguém confere nada Impensável Algo parecido no Brasil Infelizmente É a cultura, né Né, Eduardo A cultura de confiar no outro E não fazer errado Ontem até a gente foi fazer O Incontax E tinha uma parte lá Que a gente ia colocar Os nossos gastos Do carro, né E a moça que estava ajudando a gente Ela falou Ah, tem que deixar todos os gastos do carro separadinho Quando o governo Se o governo pedir Você tem tudo na mão E tal Mas ela falou Ah, geralmente eles não pedem não Geralmente vai na confiança mesmo De você estar fazendo a coisa certa E quando a maior parte das pessoas Faz a coisa certa Aí continua assim O país anda, né O país anda bem É isso Eu queria mostrar pra vocês Um pouquinho das cores do inverno Vou colocar esse vídeo Preto e branco depois O carro tentando subir ali Já liberei os cachorros Foi sucesso Porque a Nina adora, né Ela adora neve Adora frio O Reiner tá por aí Tudo bom, Reiner? O carro não tá tão mal Porque a gente voltou Era uma hora da manhã já, né A gente pegou Pegou neve vindo Mas mesmo assim vai dar um trabalhinho Mesmo assim tem um pouquinho de neve Deixa eu ver Não é muito não Mas tem Boa Logo mais tem tudo isso com cores Com flores Com folhas Aí o negócio fica bom Vou ali fazer o café da Belinha Porque senão Ela vai acordar braba Tá bom? Beijo pra vocês Valeu Obrigado mais uma vez Por estar aí com a gente Vai curtir nossa página, tá bom? Compartilha também A boca já tá falando errado Já tá falando estranho Tchau, tchau Até mais Tchau 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 Tchau